Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês, torcedores do Botafogo, comentem no vídeo aí Vocês querem que o Massinho permaneça no Botafogo? Bom, vou dar minha opinião aqui e vou esclarecer um pouco Digamos que se o Botafogo não lasse um outro lateral direito Melhor Melhor que o Massinho Melhor que o Barrandelli E melhor que o Fernando, claro Por mim o Massinho poderia ir se o Botafogo vender, se ele gerasse alguma receita Para os cofres do Botafogo Já que eu acho o Massinho, claro, o Massinho está à frente do Fernando e do Frandelli e Barrandelli E o Uruguai que não rendeu o esperado Bom, pelo menos a parte que ele jogou aí antes da pandemia Retornando Carlos Augusto Montenegro Revelou que não vem começando com o Massinho Mas a decisão final é dele Se ele quiser renovar o Botafogo, vai renovar com ele Se ele quiser sair o Botafogo, vai deixar ele sair Tudo está na mão dele Bom, um ponto O Massinho, um pouco tempo atrás Dizem que queria seguir novos caminhos Vamos colocar assim Possivelmente eu acho difícil o Botafogo acabar renovando Já que o jogador já demonstrou esse interesse de querer jogar, quem sabe, fora do Brasil Para mim o Botafogo deveria ir atrás de outro lateral Vendeu o Massinho para quem sabe dar uma leviada nos cofres também, já que vem o futuro da Botafogo aí também Então para mim o Massinho é um jogador regular, joga uma partida bem, seis não Um jogador que vem já há muito tempo debatendo com a torcida Então, pergunta ficou para vocês aí, comentem aí Deixe aquele like no vídeo Se inscreve no canal do Sony Vídeo do Kizum É muito importante, compartilha esse vídeo no grupo Qualquer grupo aí do Botafogo, no WhatsApp, no Facebook Compartilha, que vai me ajudar bastante Ajudem que a gente mate os três mil inscritos Eu vou te voltar a estar aqui, tamo junto